O nosso trabalho como vereador é fiscalizar. Nós firmamos uma parceria quase que exclusiva com a Prefeitura. Aquela bomba d'água em junho de 2021 destruiu, foi a água jamais vista naquela região, destruiu a nossa região do interior e precisava ser recuperada com urgência. E aí a Câmara de Vereadores fez um gesto bacana, nós temos economizado o máximo possível nas despesas dos recursos que a gente tem direito a usar. Se a gente quisesse gastar, a gente teria como? Poder botar um carro com cada vereador, um motorista para cada vereador, que a gente teria recursos para isso, mas a gente não faz. A gente trabalha com o nosso carro, com as nossas despesas. Então, esse recurso que a gente economizou, nós firmamos uma parceria com a Prefeitura e a Câmara devolveu cerca de 2 milhões e 800 mil. E esse recurso foi usado lá, na recuperação do interior, para auxiliar famílias, foi dado um cartão para as famílias poder comprar material de limpeza, o que elas necessitavam de imediato. Cada um sabe o que precisa mais. E agora eu preciso prestar conta também ao povo e tenho que fiscalizar, assim como eu fiscalizo tudo. Então, esse requerimento é um requerimento de cunho fiscalizatório para que a gente possa ter tudo certinho, saber direitinho para onde foi o recurso. Legenda Adriana Zanotto